E aí pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês um recebido que eu cheguei, que chegou aqui em casa, que eu comprei. Vamos ver, bora ver o que é, eu acho que é um relógio que demorou mais de mês de chegar aqui. Tem essa embalagem aqui. Mais essa. Acho que só, vamos ver esse aqui. O que é que veio? Cacilhos. O que veio? Ah, não estava nem lembrando mais. Demorou tanto de chegar que eu não estava nem lembrando mais. É um colar que simula a prata. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. É um colar que ele simula a prata, né? Mas não é prata, porque senão prata é caro demais. Esse colar aqui. E tem mais esse aqui, ó. São dois. Aí, coloco os dois junto aqui. Nesse outro pacote, eu acho que veio o relógio. Exatamente, é o relógio mesmo. Bem embalado aqui. Colocou mais ou menos uma espuma aqui, pra eu acho que pra não desvalificar. Vamos tirar aqui. Esse aqui é o relógio. Esse aqui é o relógio. Da Curly. Curly. Foi na Shopee, então eu acho que é pirata, né? Eu acho, não. Se eles absolutam que é pirata. Vamos abrir aqui. Esse aqui. Tem uma etiqueta aqui. Deixa eu tirar. Pra eu mostrar mais de perto. Retirei aqui. Caralho. Tá, enfim. Tá, aqui, ó. Ele é desse material aqui. No anúncio, tem um adesivo aqui por cima. Tá vendo esse reflexo? No anúncio, eu estava mostrando que ele era a prova d'água. Eu vou testar depois. Eu falo pra vocês. Esse relógio aqui deixa eu pôr no graço. Pronto, aí, ó. Bem bonito e discreto. Gostei bastante. A prior, né? Se vocês gostaram também. Ele é meio de pressão pra encaixar. Se vocês gostaram também, vou estar deixando no link nos comentários o link pra vocês comprarem esses objetos. Que é o relógio e o colar que vem dois. Beleza? Deixa o like. Compartilha o vídeo. Comente. Valeu. Até mais e tchau.